O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês como aplicar esse papel arroz no bolo. Hoje é aniversário da minha amiga Cíntia, minha comadre, uma pessoa muito especial pra mim, e nós vamos preparar esse bolo pra ela. Vamos lá? Eu já estou aqui com o bolo preparado, né? Já passei o chantilly, agora nós vamos aplicar. A gente estica bem, centraliza ele. Apliquei o papel arroz, agora nós vamos ter que esperar ele amolecer um pouquinho pra gente esticar. Agora que ele já está molinho, a gente vai consertar, puxando pra ele não ficar enrugado. Tem que ser com a mão bem leve, porque senão rasga o papel. Por ele ser um papel bem elástico, dá pra trabalhar bem com ele. Agora que já está bem esticadinho o nosso papel arroz, agora a gente vai fazer a finalização do bolo. Com o bico de confeiteiro, você vem e faz a moldura com o chantilly. Fizemos toda a moldura da foto, e agora eu vou vir com o rosas ao redor. Eu vou fazer a finalização com o rosas, então sempre no sentido anti-horário, pra ficar bonito. Agora está finalizado o nosso bolo, eu vou só colocar um pouquinho de pó, pra decorar. Está finalizado o nosso bolo, com papel arroz, espero que vocês tenham gostado. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Beijos. 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 É Lúcia, é Lúcia, é Lúcia, é Lúcia de Mata, A, B, Lúcia. Vamos lá pro Rafael. Puxa a pato, puxa a pato, puxa a pato, puxa a pato. É porque ele tá fazendo aniversário hoje, por isso. Não, cara. Ele tá fazendo sete meizinhos. Puxa a pato, puxa a pato, puxa a pato. Puxa a pato, puxa a pato.